Oração a Nossa Senhora desatadora dos mortos, virgem e bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores. Confio e recorro a Tua proteção neste momento de grande aflição e auguração. Querida Mãe, toma-me sob a Tua proteção e sede com som para o meu coração pecador. Maria desatadora dos poços, fonte riquíssima de casas e de bondades, socorrei-me. Auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, gostado a Teus pés, venho suplicar-te, ó Vesma Clara, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagela. Pés, refugio-me sob a Tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o Teu âmbito cheio da mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súbdicas. Pés, refugio-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao Teu amado Filho, Jesus. Nunca me desampare, Mãe, bem-vadeira em que o Teu, Senhor, amém. Nossa Senhora desatadora por nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora por nós, desatai-nos por nós das nossas vidas. Nossa Senhora desatadora por nós, atendei os nossos pedidos.